A obra de Jorge Amado levou ao mundo a violenta disputa de terras, que ergueu com sangue a riqueza do sul da Bahia. Tempo de matar e viver. Filho de um coronel do cacau, Jorge, ainda bebê, presenciou seu pai ser ferido gravemente numa emboscada em Itabuna. Em Ilhéus, onde cresceu, conheceu a diferença entre heroísmo e crueldade. Ali, fui colher a flor da vida, adubada na morte. Amado Jorge, Jorge, amado. Viva Jorge, viva Jorge, salve Jorge, salve Jorge, amado Jorge, Jorge, amado, amado Jorge.